Mas os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que a destruição da Amazônia está aumentando. Em relação ao número de queimadas, este foi o pior mês de junho em 13 anos. O desmatamento na floresta não começou agora. Um levantamento do MapBiomas pesquisou nos últimos 34 anos a área conhecida como Pan-Amazônia, região da floresta que alcança nove países. Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Em 1985, a floresta em verde e campos naturais em amarelo ocupavam praticamente todo espaço. Ano a ano, como mostram as imagens, o desmatamento foi aumentando até chegar em 2018 a uma perda de 724 mil quilômetros quadrados. A área desmatada equivale a mais do que a soma dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Brasil foi o país que mais perdeu floresta. A agricultura e pecuária avançaram nessas áreas. Em 1985, ocupavam 319 mil quilômetros quadrados. Em 2018, 960 mil. O coordenador-geral do MapBiomas alerta que essa perda de floresta pode prejudicar os próprios agricultores que desmatam. Ela significa uma ameaça ao clima do país, especialmente para o regime de chuvas. O que as pesquisas têm mostrado é que o período seco nas regiões de fronteira entre a Amazônia e o Cerrado, que é um celeiro de produção agrícola brasileira, por exemplo, a cada década tem aumentado de 6 a 7 dias o período seco. E esse aumento do período seco pode inviabilizar a chamada safrinha ou a segunda safra agrícola. O estudo do MapBiomas vai até 2018, mas outro levantamento do INPE mostra o que aconteceu com a Amazônia no mês passado. A situação piorou ainda mais. O maior número de queimadas no mês de junho dos últimos 13 anos. 2.248 focos de incêndio. Um aumento de quase 20% em relação a junho do ano passado. O diretor executivo da organização não governamental WWF lembra que a temporada da seca na Amazônia está apenas começando, quando as queimadas normalmente se intensificam e cobrou medidas do governo. Desde maio, as forças armadas estão na região para tentar reduzir o desmatamento ilegal. É preciso adotar uma abordagem de intolerância total às atividades ilegais na Amazônia. Precisa realmente punir as atividades de garimpo, de grilagem, invasão de terras públicas. Isso precisa acontecer imediatamente, senão a gente vai ter uma situação muito pior nos próximos meses. O aumento nas queimadas e a política ambiental do governo tem sido muito criticadas. E, além disso, há consequências econômicas. Na semana passada, um grupo responsável por investimentos de 20 trilhões de reais enviou carta aberta às embaixadas brasileiras nos Estados Unidos, Japão, Noruega, Suécia, Dinamarca, Reino Unido, França e Holanda. Os investidores estrangeiros alertaram que acompanham com profunda preocupação a tendência de aumento do desmatamento no Brasil. O que é isso?